você tem apenas sete segundos para estar se inscrevendo no canal e deixando o like se não amanhã você vai acordar banguela tomando deixa o like, deixa o like, deixa o like fala galera tudo bem com vocês o Kizinho na área trazendo mais um vídeo só aqui em seu nome de hoje é um vídeo muito bacana porque troca e votar que você tem um novo mod menu de diamantes para você tá resgatando em vários e vários diamantes beleza mas antes de começar o vídeo cara tá comendo você aí se você for novo já clique no botão de se inscrever mas ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo mano todos os dias às 8 e 20 da noite tem vídeo beleza e rapaziada de continuar o vídeo que tá pedindo para você o seu like beleza porque isso ajuda demais aí eu estar continuando fazendo vídeos para vocês beleza então mano arregaça o like aí vamos fazer um desafiozinho tropa se você conseguir deixar o like em 5 segundos com o dedo do meio rapaziada com o dedo do meio exatamente com o dedo do meio você comenta aí hashtag eu consegui que eu vou tá te mandando um coraçãozinho e a sua crush ou seu crush vai tá te pedindo em namoro amanhã beleza mano arregaça o like não aí ó um dois três quatro cinco rapaziada que conseguiu comentar a hashtag eu consegui que eu vou tá te mandando um coraçãozinho fechou mano antes de começar o vídeo que ela tá mandando um salve aqui pra gisele rodrigues mano só você tem a voz linda a nggak tá ah agora eu não falo isso que eu fico é mas o lado do trade rodrigue salve 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 tropeis é que você está ganhando sua visão aqui que tem que fazer mas só comentar salve ou uma da salve o hashtag salve ou qualquer coisa relacionada salve que eu vou tá mandando beleza zodight amanhã eu vou tá dividindo cinco pessoas até enviou salve esse vídeo aqui vai ser uma pessoa só que também ocorrido então mano bora lá belezachargedu todo vídeo de um presente para vocês também se De que não vai ser diferente, tranquilo Se você que tá ganhando apresentou aí, tropa, o que que você tem que fazer? Cara, você que tava clicando aí no botãozinho de compartilhar Mandar esse vídeo aqui pra três amigos Mano, só três amigos, beleza? Clica no botãozinho de compartilhar, manda ele aí pra três amiguinhos só E já volta pra cá Vai aí nos comentários Coloca o seu ID ou o seu nick E o presente que você quer ganhar, beleza, mano? Por exemplo aqui, um presente muito caro Porque aqui você não tá conseguindo pegar tudo, né? Por exemplo, um presente muito caro é esse aqui, ó O da Anjo e o da Demono Que é 2.500 diamantes Talvez o seu mod de menu não te dê tantos diamantes Então comenta aí que você quer o pacote de Anjo e o Demono, beleza? Que eu vou tá te enviando, fechou? Então, rapaziada, o que você tem que fazer aí pra tá baixando o mod de menu? Mano, é muito simples de instalar, beleza? Eu não vou mostrar como que eu instala, como que faz nada Porque... Porque... Como que eu posso dizer, velho? Essas coisas é proibida no YouTube, sabe? Então, tipo, eu não quero que o meu vídeo seja removido, nem tudo Mas é muito simples de você instalar, rapaziada Basta você ir nos comentários fixados, beleza? E vai tá lá baixando o aplicativo e tal Mano, só ir no comentário, beleza? Vai tá o primeiro comentário Baixe aqui Você clica Instala o mod de menu Vai lá e faz tudo direitinho Muito simples Eu não vou ensinar porque é proibida Já falei Mas então aí, rapaziada Eu espero muito que vocês tenham gostado, beleza? Opa! Salve o Bernardo, o Pedrosa Tamo junto Vamos ver Tuts, 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 tuts Quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Então, mano Faz igual aí o Bernardo Se inscreve e tamo junto é nóis Beijo, rapaziada Beijo, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou Se inscreve, deixa o like Compartilha Tamo junto é nóis Então é isso Um grande abraço Valeu, falhou e fui! Abrilhinho